Que legal! Você tá aqui! Meus amigos esconderam meus presentes de aniversário pela casa! Quer me ajudar a encontrá-los? Obrigado! Aqui está a nossa primeira pista do Tico e Teco! Escondemos seu presente em alto praxar! Em uma nave que estoura pra voar! Estoura pra voar? Mas naves podem ser navios! Ah! Ah! Já sei! Uma nave pirata com asas! Não? Hum... Ah! Uma nave e foguete estoura pra voar! Acha que tá ali dentro? Puxa vida! Um foguete de brinquedo! Tico e Teco são tão gentis! Três, dois, um... Voando! Opa! Nossa próxima pista é do Donald! Você vai achar o seu presente andando Quando ouvir uma coisa guinchando! Ah! Um frango de borracha marinheiro! Obrigado, Donald! A última pista é da Minnie! Vai achar uma linda surpresa se procurar bem perto do lugar de escorregar Quer me ajudar a achar o presente da Minnie? Você achou! Vamos abrir juntos! Para que serve isso? Surpresa! Feliz aniversário, Mickey Mouse! Puxa, Minnie! Você está aqui! Eu estou tão feliz em ver você! Eu tive ajuda para encontrar todos os presentes Oh, que maravilha! Obrigado por sua ajuda hoje! Passar um tempo com você foi o melhor presente de todos! Ai, que fofo! Até a próxima vez que a gente brincar, tem um aniversário de arrasar!